Caião, na hora desse coincidência, na hora aí do livramento, eu assino o antagonista aqui no YouTube, eu sigo, né, sininho, agora eu faço com o Caio Fábio Ponto Neve, Caio Fábio no YouTube, eu faço com o antagonista, chegou aqui no meu celular agora, duas news, dois vídeos, não sei se você quer comentar, pode falar, mas acho apropriado. Caio, a base americana no Iraque é bombardeada agora, ok? Primeiro vídeo, não sei que vídeo é, só a chamada, e o segundo vídeo é, guerra Estados Unidos e Irã sai das sombras, isso aqui já é uma chamada deles, mas a notícia é que a base americana no Iraque é bombardeada, você quer falar alguma coisa? Uma das bases, né, os Estados Unidos tem mais de uma base lá no Iraque, esse foi um convite feito, isso foi uma ação sem estratégia, porque a estratégia era só aquela ação. Como eu venho dizendo, já há dois anos, é fácil para ele, para o presidente norte-americano, mandar jogar bombas, como ele mandou na Síria, em alguns lugares, toda vez que se vai aproximando de uma coisa ruim para ele, politicamente no país, já é tão recorrente, ele faz algo da mesma natureza, só que agora ele abusou, ele, o cara lá, o Suleimani, o Salomão, o Suleimani, o Salomão iraniano, não era um cara do bem, sim, o filho é dele, gosta dele, a mulher dele, se ele tem neto, o pessoal convive, agora, ele fez e ele planejou uma quantidade enorme de ações totalmente inescrupulosas, um cara sem escrúpulos, os fins justificavam os meios para ele, e ele era um homem inteligente e poderoso, e leal ao seu superior, no caso agora, o Ayatollah Komenei, que é amigo dele, era amigo, não era só superior, tinha uma relação, então, o cara, é indubitavelmente alguém que você não recomenda, não, 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 tem carta de apresentação, não, eu só entraria na casa dele para falar de Jesus e fazer oração, mas, mas já saindo rapidinho, não, não, não seria para uma congratulação, jamais, você não passava o Natal com o ano novo, não, 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 isso você faz com amigos, inimigos, ou então você faz com inimigos declarados, você diz, olha, mesmo que você me odeie assim, mas se você me quer aí, eu estou aí com essa intenção e com esse objetivo, objetivo firmado, bem definido, essa é a minha bomba, eu vou te jogar um monte de torpedo de amor, de graça, vou orar sobre teus filhos e teus netos e sobre a tua vida, aí eu entro no inferno, pode contar comigo, agora, ele não é o Bin Laden, o Bin Laden era um cara que representava a si mesmo, o Bin Laden foi morto e foi morto, a Al-Qaeda só diminuiu, ou você veja o Estado Islâmico, era só o Estado Islâmico, ele queria ser algo que nunca foi, quando o chefe do Estado Islâmico, o líder, foi morto no Iraque, ficou por isso mesmo, acabou o Estado Islâmico, reduziu a quase nada, o Kadhafi, que foi terrorista durante muito tempo, quando se jogou uma bomba lá e matou-se o filho dele de uma tenda, foi um quiprocó terrível, há 20 anos atrás, mais ou menos, se tivesse atingido o Kadhafi como presidente da nação, poderia ter suscitado um problema enorme no mundo árabe todo, que não se unem para nada, exceto para as vinganças comuns, e para os ódios, especialmente quando há uma convergência de natureza religiosa, agora, esse cara estava em pleno exercício de funções, era como você não gostar de um operativo, que estivesse em segundo lugar na hierarquia de comando, e o Brasil fosse um país beligerante, um país de guerra, tomara que não se torne, tem gente aí até com alguns sonhos a respeito, só está dando uma viagem, é, mas foi bem, graças a Deus até aqui não é um país de guerra, mas pô, pior que o cara seja, o presidente, o vice, ou quem quer que ele o faça ser seu representante, você tem que tomar um cuidado enorme, porque o ataque será um ataque de natureza oficial, aí você tem que ter elementos de prova consubstanciada, para fazer um ataque desse, ou seja, você tem que, embatendo, mostrar não só a cobra, você tem que mostrar o pau, e tem que mostrar que aquela cobra era venenosa, não era só uma jiboia, uma cria de jiboia. Tem que justificar. Tem que justificar o que não aconteceu e nem acontecerá, porque não tem essa justificativa do ataque iminente, ataque contra americanos, não havia, o cara não estava afim disso, nem o Irã podia bancar isso. Ano passado eles perderam 8% do PIB, está uma situação dificílima lá, aí, e já sofrendo cada vez mais embargos. Você sabe qual é a minha posição sobre os principados e potestades do Irã, já falei sobre isso aqui no tempo que o Lula andava por lá, querendo fazer... Com o Armadinejade. É, com o Armadinejade. Eu falei demais, está tudo aí, é só escrever. Procura aí. Lula e Dinejade, o Armadinejade, o Principado da Pérsia. Você sabe o que eu penso, não estou aqui defendendo nada, eu só estou dizendo que foi uma loucura pela loucura. E o resultado vai ser pior do que a tentativa de dizer, olha lá um balão. A distração. A distração. Então, tomara que eles se contentem com pouco, tomara que eles não sigam adiante. Agora, como você está lidando com um garoto de 73 anos de idade, que é um meninão de 73 anos de idade, inconsequente, playboy idoso, inseguro pra caramba. Já. Que, às vezes o cara tem um pinto pequeno, precisa usar mísseis enormes. Com certeza. Quem tem pinto pequeno tem que andar de dorjão. Tem que andar de dorjão. É, o fusto é pra quem tem um pinto grande. Aí, aí fica uma coisa, aí, o mundo entra em guerra por causa da insegurança de um garoto de 73 anos. Um pinto pequeno. Aí, meu Deus, é tudo vaidade correr atrás do vento. No dia que os segredos dos corações se abrirem, como o Paulo diz, no dia que se abrirem os segredos dos corações e a gente vê, por que que esse cara fez isso? Se você for ver, você vai dizer, meu Deus, a existência era muito mais idiota do que eu podia conceber. É. Nas minhas viagens mais malucas, eu não podia imaginar que era coisa tão, 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 tão da fimose mal feita do garoto velho. E aí, o mundo paga a conta. Você veja, um ser humano aqui, outro ser humano lá e milhões envolvidos, milhões de indivíduos. Que era destino do máximo. Não tem consequência. Aí, em nome do patriotismo, parece que a vida humana para de existir. Há uma suspensão de significados individuais e existenciais. Em nome do nacionalismo, do patriotismo, em nome de tudo isso. Tem gente ali odiando, me chamando de tudo, mas eu tô aqui, eu tô em nome de Jesus. Não esqueça, quem parece com Jesus aqui sou eu, enquanto o estivesse guimindo. Não é você com esse ódio todo aí, não. Você tá fora. Vai bater na porta e não vai entrar se continuar desse jeito. Porque corações assim, corações que amam a morte, que amam a guerra, nunca verão o reino de Deus. Nem aqui e nem em nenhuma outra dimensão. Mas e aí, brother? Saideirinha do Irã, depois a gente vai lá pra frente. Tá bom. Pode ser rapidinho, tem um tempinho ainda. Tem. É. Ainda temos 53 minutos. Vamos lá. Caião, o cara mandou uma aqui agora, aqui, valendo, enquanto você falava. Ele falou, você acha, Caião, que essa guerra aí, eminente, né? Eminente entre Estados Unidos e Irã, tem ligação com o Illuminati ou com a maçonaria? Não, também não. Tem ligação com a egolatria. Tudo isso é ego. Sim. Os Trumpinates. É, tem a ver com Trumpinates, com Trumpinites. Com Trumpinites. E com Trumpinoides. Isso. É, com isso que tem a ver com os irado e anos, com aiatolados. Aiatolados que não comem ninguém. Que não comem ninguém. Que não comem nem neida. Meu Deus do céu. Que não comem neida. Vai cair uma bomba aqui hoje. É tudo, é tudo idiotice, entendeu? É. Idiotice. É, eu comentei com você aqui, antes do papo começar, de um artigo que a Négia, lá do caminho, me mandou, do Gilberto Demenstein. Sim. O jornalista. Sim. Que apareceu com câncer no pâncreas e metástase no fígado. Foi. Aí, meu Deus, depois que ele descobriu que estava com aquilo, e o prognóstico, humanamente falando, é breve. Isso é um texto dele, na Folha de São Paulo de domingo. Ele diz, então eu descobri que tinha passado a maior parte da minha vida correndo atrás de bobagem, de nome, de prêmios jornalísticos, de quantas capas de revista eu emplaquei, de quantas matérias eu assinei importantes e reveladoras, de quantos furos eu dei como jornalista. E aí, de repente, toda a vaidade da minha vida se manifestou e eu vi que eu tinha vivido pra nada. que o que valia a pena era aquela pedalada com aquele vento na face, no rosto. Que o que valia a pena era acordar com o meu netinho embolado comigo na cama. E que o que valia a pena era prestar atenção no som dos bentivis e dos pássaros todos os dias, todas as manhãs, como eu tô fazendo agora, como eu perdi vida com bobagem. É uma matéria digna de ser lida. Eu vou publicar no meu Face, pra moçada ler. Pra replicar lá. É. Digna de toda leitura. Porque, infelizmente, as pessoas parecem que só enxergam o tamanho das calamidades nas quais se metem e metem muita gente junto, depois que a coisa se tornou passado. Já não dá mais pra enfiar a mão pra trás e puxar. Já era, literalmente. Já era. Então, iluminatis, não. A gente tá diante, não é de iluminatis. A gente tá diante dos escuritates. Isso não é iluminatis. Entrevates. Só tem escuritates, entrevates, só tem idiotates. São esses aí, iluminatis e a maçonaria. 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 Pobre dos pedreiros. Você sabe que a maçonaria vem do Mason, do pedreiro. Os pedreiros, sim. Eles é que construíram. Então, pobre pedreiros do arquiteto do universo. Então, com mais poder na mão do que o pessoal imaginou. Vocês querem saber quem são os iluminatis e os maçons do presidente dos Estados Unidos? Franklin Graham, filho do Billy Graham, que está lá, fazendo o pai se revirar na tumba. O pai que foi em favor do Martin Luther King, que estabeleceu nos anos 50 que não faria cruzadas de evangelização que não fossem mistas para brancos, pretos e multirraciais. Que lutou na vanguarda de quase todas as coisas boas que vieram para a consciência evangélica, incluindo a minha. Que teve a coragem de pregar na União Soviética contra toda a igreja nos Estados Unidos e no mundo. Os crentes são tão idiotas. Em muitas repúblicas, os crentes ficaram com raiva dele porque ele foi. Em nome de Jesus, ele deveria ter dito não. Você veja como é feio. Os caras estão querendo mesmo pedir fogo do céu para consumir os samaritanos. É gente dessa laia de ódio que está aí, em nome de Jesus. Franklin, Pat Robertson, tudo gente que eu conheço. O Pat, muito mais, está lá, idoso e fazendo as mesmas idiotices. Jim Baker falou ontem que o Trump é um teste divino para ver quem é de Jesus e quem não é de Jesus. Porque só quem é de Jesus consegue entender e amar o Trump. Amar no sentido de gostar. Não é de amar como Jesus mandou. Eu amo o Trump. Peço a Deus que o salve, que tenha misericórdia dele e de nós por causa dele. Mas aprovar. Não, mas não aprovo. Pelo amor de Deus. Não. O cara mandou essa. É, Jim Baker. Missionário aqui no Brasil e depois fundador do PTL lá nos Estados Unidos. Quis fazer a aliança comigo. Eu senti cheiro de caca longe, pulei fora. Deus me salvou de cada um e de cada uma. Então, esses que estão lá reunidos no prayer breakfast com o Trump, que virou uma organização poderosa. Uma das organizações políticas mais poderosas da América é esse lobby evangélico. É esse povo que está mandando a igreja abençoar essas ações. Fogo do céu caindo sobre a cabeça de iraniano, porque iraniano é perdido. Então, se tem que cair fogo na cabeça de alguém, que seja na cabeça deles, né? Pensam os crentes em nome de um Cristo que eu não conhecia até o dia de hoje. Que não está na área. Então, o Isulino Minati e os mações que estão por trás do Trump, são todos evangélicos, pastores. Se você morasse nos Estados Unidos, se você, em Morano, tivesse um pouco de amizades e influência. Se eu não telefonei, mas dois que eu dou aqui, para um amigo do alto do topo da pirâmide, lá, eu fico sabendo de coisas horrorosas. Do que esses caras estão negociando, vendendo a alma. Pelo amor de Deus. Eles garantem quase que completamente eles, apenas os 43% de aprovação do Trump, a maior parte é de evangélicos, é a igreja em peso. Essa é a maçonaria, esse é o Illuminati que está por trás. Agora, vocês não querem saber a verdade. Vocês querem ficar com teorias da conspiração, sem aterrissar no mundo real, jamais.